Oi muito muito boa noite muito boa tarde muito bom dia a todos vos meus irmãos e minhas irmãs amigos e amigas no Facebook hoje estou aqui não para não para cantar para vocês como normalmente normalmente faço né mas desde já gostaria primeiramente de saudar não simplesmente meus amigos da África do Sul mas de Quênia de Uganda dos Camarões de Madagascar né do Brasil e a e a Vânia a Vânia e o Eduardo né no nos Estados Unidos Olá hoje aqui eu queria eu queria partilhar convosco o pensamento de um autor católico um ator católico cristão teólogo a propósito esta mesma pessoa foi um foi um padre dominicano da ordem dos pregadores escreveu muitos livros escreveu muitos livros e teve a sua influência durante o segundo Vaticano e também a sua contribuição dentro do âmbito teológico político questão de casamento questão dos sacramentos e falou falou de quase quase de quase tudo eu estou a falar nada mais nada menos do que Eduardo Skilabek a minha pronúncia a minha pronúncia Eduardo já português mas Eduardo Eduardo Skilabek né queria primeiramente partilhar rapidamente a introdução desta obra né a obra intitulado né como Cristo o sacramento de um encontro com Deus esta obra o autor fala de muita muitas coisas sobretudo dos sete sacramentos da igreja católica quer dizer apresenta sua teologia sacramental mas eu queria simplesmente basear a minha partilha para vocês né na introdução do livro é assim para Eduardo Skilabek Deus é criador nós somos criatura pelo simples fato pelo simples fato pelo simples fato de sermos criaturas somos dependentes olhando para mim eu reconheço que eu não sou independente mas que sou dependente e dependo completamente da pessoa que me criou neste caso Deus a outra coisa eu tenho razão eu tenho razão e pela razão diz Eduardo Skilabek eu posso alcançar Deus pela razão eu posso alcançar Deus como parte do mundo do mundo criado quer dizer o mundo é criado está completamente bem ordenado né e por esta razão eu consigo alcançar Deus porque eu faço parte desta mesma criação mas o ponto primordial que eu quero tocar falar é como seres criados nós temos um desejo qual é o desejo como eu dizia no princípio nós somos seres dependentes e como seres dependentes temos o desejo de ter uma relação pessoal com o nosso criador neste caso Deus eu tenho desejo dentro de mim de ter uma relação pessoal com o meu criador né quando eu tenho um desejo na minha cabeça né eu tenho eu tenho eu passarei eu vou criar os meios necessários para que esse desejo seja realizado por exemplo eu quero se eu quero ser uma médica eu tenho de estudar medicina né esses vai ser os meus que vão me fazer chegar até ser médico para Eduardo Skilabek eu sou criatura e tenho desejo de ter uma relação pessoal com o meu criador tenho meu ponto de partida mas este ponto de partida não é suficiente não tem nenhum sentido quando eu começo a caminhar comigo mesmo comigo mesmo eu vou pensar que estou a progredir que estou a caminhar mas vou me encontrar no ponto de partida nunca vou progredir então é Deus é Deus que vem ao nosso encontro para estabelecer esta relação com ele e de nós ele espera uma resposta não é que a gente possa ser incapaz de dar uma resposta mas Deus que vem ao nosso encontro e nós damos uma resposta ao vir ao encontro o Deus que vem se encontrar se encontrar conosco né e a outra coisa também que Eduardo Skilabek fala fala sobre a graça portanto é graça é pela graça que eu tenho este encontro com o meu criador e não pelos forços pessoais deixa-me só ler aqui o que ele diz e ele diz o seguinte ele diz o seguinte esta relação pessoal com Deus só é possível ou é possível partindo da própria iniciativa de Deus que decide vir ao meu encontro e de mim surge uma resposta seria assim a introdução desta obra de Eduardo Skilabek pegando simplesmente na página número 2 que na página 3 já ele tenta entrar em questão de igreja sacramento mas queria partilhar primeiramente este ponto de encontro que não é um esforço pessoal mas iniciativa de Deus agora como estamos a falar de Eduardo Skilabek como vocês sabem ou se não sabem Eduardo Skilabek como eu dizia no princípio foi um um dominicano né e quando ele abraçou a ordem dos pregadores ele conheceu o padre de Peter esse padre introduziu Eduardo Skilabek na filosofia de Heidegger por isso que ele prima muito pelo fenômeno ele é muito baseado em em concreto no que é concreto mas eu queria partilhar convosco a ideia dele no que diz respeito a ressurreição de Jesus como nós sabemos a ressurreição de Jesus é um dos pontos fundamentais da nossa fé até porque aos domingos e aos dias de semana quando temos possibilidade no nosso a profissão de fé falamos sempre que eu acredito na ressurreição do corpo quanto a ressurreição de Jesus o que que Eduardo Skilabek fala? Eduardo Skilabek não tem como ponto de partida o túmulo vazio e as aparições de Jesus quer dizer o túmulo vazio eu acho que podemos encontrar muitos túmulos vazios no nosso dia a dia você vai no cemitério e encontra um túmulo vazio a ideia que vai vir na cabeça não é que a pessoa ressuscitou mas que o coveiro tirou o corpo daí mas agora quantas aparições de Jesus para Eduardo Skilabek diretamente a ideia vem na cabeça que a pessoa está que Jesus está ressuscitado mas o ponto de partida para Eduardo Skilabek é a experiência de perdão conversão dos discípulos o que que ele quer dizer com isso? vamos para o parto ele vamos basear nos apóstolos os apóstolos são o ponto de partida de Eduardo Skilabek para explicar a ressurreição de Jesus o que que aconteceu? quando Jesus morre quando Jesus morre os discípulos ficaram despertos ficaram despassarados cada um foi no seu lugar e Eduardo Skilabek diz em uma das suas obras que na bíblia sobretudo nos sinóticos nos evangelhos não diz nada a respeito do encontro que surge depois do discípulo ok os discípulos estavam dispersos e de um dia para outro se encontram e anunciam que Jesus está ressuscitado Eduardo Skilabek diz na bíblia não encontramos nada o que que aconteceu? o que faz com que os discípulos que estavam dispersos se encontrassem de novo a fim de anunciar este grande mistério este grande verdade do cristianismo o que? ok para Eduardo Skilabek quando os discípulos estavam dispersos eles tiveram uma espécie de conversão eles ficaram a pensar em Jesus nas coisas que Jesus fez que Jesus falou o perdão que Jesus falava o amor que Jesus falava e muitas coisas mais que Jesus fez então este pensamento provoca interiormente a todos eles uma espécie de conversão e é isso que faz com que os discípulos encontrassem de novo não pessoa como esse perdão nunca surgiu uma pessoa como Jesus esta pessoa não pode estar morta começavam ou começam a anunciar a ressurreição a ressurreição de Jesus agora sim Jesus aparece agora sim conseguimos entender o túmulo vazio e as aparecências de Jesus partindo primeiramente da experiência dos apóstolos esta é a ideia de Eduardo Skilabek embora outros autores criticam a ideia de Eduardo Skilabek ou outros tem em conta pegam a imagem de Maria Madalena para explicar a ressurreição de Jesus mas para Eduardo Skilabek o ponto de partida esta experiência esta experiência de perdão esta conversão que os discípulos tiveram que depois chegam a anunciar que Jesus ou Cristo está vivo ok meus irmãos esta é simplesmente uma partilha que eu gostaria de fazer dentro do âmbito teológico de Eduardo Skilabek é um autor que eu estou a seguir né mas para o meu trabalho final eu quero apresentar ou na Eduardo Skilabek ou na Maria Mãe de Deus este um dos títulos de Maria que tem causado muito muito pânico dentro do protestantismo né mas queria apresentar esta figura né muito obrigado né por me ouvir por teres a paciência de acabar este vídeo porque estamos juntos thank you so much dear brothers and sisters you know because you know I was just deep into one of the book de Eduardo Skilabek and I made up my mind to share something about him with you and I hope you enjoyed I know that I spoke too much but as you know me well I just shared with you what I know about Edward Skilabek this dogmatic theologian thank you so much I hope to see you soon by the way I have got my channel on YouTube but first of all enjoy this video and later on I will speak to you about my video thank you so much see ya thank you